Olá, está no ar o programa Sessões em Pauta. Hoje você irá conferir o resumo da terceira sessão ordinária que aconteceu no dia 5 de agosto, terça-feira. Acompanhe. Senhores vereadores, nesse momento eu gostaria de vos convocar ao plenário os vereadores que ainda não adentraram ao plenário eu convoco nesse momento para darmos início à ordem do dia declaro aberta a ordem do dia nesse momento eu gostaria de colocar para apreciação dos senhores a nossa ata nós queremos colocar para apreciação dos senhores o resumo da ata da primeira reunião do sétimo período da segunda sessão ordinária realizada em 1º de agosto de 2014 nesta sexta-feira os vereadores receberam a ata por e-mail no formato digital portanto, nesse momento os vereadores que queiram promover alguma retificação na ata que se pronuncie nesse momento não havendo nenhuma manifestação nenhuma retificação eu coloco em votação a votação é simbólica maioria simples os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado por unanimidade o resumo da ata da primeira reunião do sétimo período da segunda sessão ordinária realizada em 1º de agosto de 2014 nesta sexta-feira portanto, ainda o resumo da ata da segunda reunião do sétimo período da segunda sessão ordinária realizada em 4º de agosto de 2014 nesta segunda-feira a ata da mesma forma das demais foi enviada aos senhores no formato digital nesse momento eu coloco para apreciação aqueles que queiram promover alguma retificação na ata se pronuncie nesse momento não havendo nenhuma manifestação nenhuma retificação eu coloco em votação a votação é simbólica maioria simples os vereadores que concordam permaneçam como estão ou se manifestem não havendo nenhuma manifestação contrária o resumo da ata da segunda reunião do sétimo período da segunda sessão ordinária realizada em 4º de agosto de 2014 foi aprovado por unanimidade senhores vereadores gostaria de registrar a presença do vereador Isaac Cruz senhores vereadores nós vamos colocar em discussão nesse momento os requerimentos que foram apresentados no dia de ontem na nossa segunda reunião ordinária que aconteceu no dia de ontem dia 4, segunda-feira os requerimentos apresentados na manhã de ontem uma vez que a nossa sessão ontem foi uma sessão muito movimentada com as manifestações que nós recebemos muitos visitantes no dia de ontem não houve clima nem espaço adequado para a ordem do dia portanto eu coloco em discussão nesse momento os requerimentos que estavam na pauta de ontem. Vereador Filipe Atchê, com a palavra por dois minutos, em discussão os requerimentos da data de ontem. Senhor presidente, ontem eu fui visitar a cidade de Rio Paranaíba, visitar os vereadores lá, para resolver, inclusive, um problema jurídico deles lá. Dar uma opinião sobre... Lá o prefeito foi afastado, foi cassado, eles queriam ouvir uma opinião. Eu estive lá, não pude estar presente aqui para ajudar aquela Câmara Municipal, nesse processo que, inclusive, está na Justiça, e a gente tem alguma experiência e fomos lá ajudar naquela casa, por isso eu não estive presente ontem na sessão, mas sou totalmente solidário e favorável com as reivindicações das professoras que estiveram aqui, educadoras, eu chamo elas de professoras, porque o sonho delas é ser equiparados. As educadoras merecem todo o nosso respeito, nosso carinho. Eu voto favorável aos requerimentos, senhor presidente, porque tenho certeza que a sessão de ontem foi um momento aqui, onde elas estão desabafando contra esse governo do PT horroroso aqui na cidade de Bernardo. Obrigado, vereador Filipe Atier. Senhoras e senhores, ainda está em discussão o vereador Sebastião Galego. Nós estamos discutindo os requerimentos apresentados na manhã de ontem. Requerimentos que deveriam ser discutidos ontem, portanto, não houve a ordem do dia. Vereador Sebastião Galego, com a palavra, por dois minutos. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, assessores, população em casa que nos assiste através da TV Câmara. Tenha um bom dia. Senhor presidente, eu quero aqui ressaltar o trabalho da Secretaria de Trânsito, do Onei, do Pedro, do Alexandre. Fui procurado por moradores do Jardim Holanda, o qual pedia redutor de velocidades ali no Jardim Holanda, o qual ontem foi colocado quatro redutores de velocidade ali no bairro Jardim Holanda, o qual mais nove redutores vão ser colocados ali no Jardim Holanda. Ontem foi colocado na José de Oliveira, com a Alameda, com a Alameda. José de Oliveira, com a Alameda, Jardim Holanda. E a gente quer agradecer aqui o trabalho do Onei, do Pedro, do Alexandre, o qual pedi requerimento para aquele local e foram atendidos. E o mais agradeço, viu, presidente? Muito obrigado. Obrigado, vereador Sebastião Galego, pela sua participação. Ainda em discussão, os requerimentos, vereador Zezinho Mendonça. Senhor vereador, senhor presidente, quero deixar aqui favorável também aos requerimentos, o meu voto favorável, e deixar aqui, mais uma vez, preocupação que nós já avisamos ali o pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos, conversamos ali com o Ronaldo, os demais ali, em relação à entrada nessas zonas rurais ali, onde tem aqui as caçambas, igual o quilombo, no quilombo 27 ali da MG 455, os demais, todas as entradas, as chacras, arco-íris, que o pessoal está fazendo a concentração de lixo fora da caçamba. E lá na MG 455, quilombo 27, havia um pedido também da gente estar colocando uma ali, pedindo a Secretaria para a gente estar colocando uma ali. E eles nos passaram a informação que, infelizmente, essas caçambas não vão ser colocadas mais, porque o pessoal não coloca o lixo dentro das caçambas, e a concentração do lixo fica toda fora, poluindo ali o meio ambiente, que é os locais. Eu ainda fiz mais uma protelação a eles, pedindo para que realinhamos ali com as pessoas, os fazendeiros, os moradores daquelas regiões, para que se faça um trabalho de educação, para que eles coloquem no lugar certo. Mas não podemos deixar, porque aonde vai jogar esse lixo? Porque não temos aonde jogar ele, é uma preocupação. Como que a pessoa está na residência lá, o lixo caseiro, o lixo um pouco mais doméstico, como que vai jogar ele também no solo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, igual o plástico, ferro, lata. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, estou reivindicando mais uma vez, para que sensibilize e que se coloque, sim, essa lixeira. Só que a gente faça um trabalho, juntamente com eles, de conscientização na Secretaria, para com os produtores, para com os moradores da zona rural, para que se determine naquele local certo, ali, dessa questão do destino do lixo. Está bom, Sr. Presidente? No mais, quero também salientar que o depósito de coleta seletiva que está sendo construído ali no bairro Mansur, já está em fase bem adiantada. Tem que deixar aqui também os parabéns à Secretaria de Serviços Urbanos, porque é um local que realmente precisa, próximo ao córrego, aí, esses moradores vão ter que se educar e jogar também dentro das caçambas ali, porque vai ficar aquela vizinhança, a entrada do bairro vai ficar mais bonito, menos poluição, menos lixo residencial, porque ele não é local de lixo residencial, o lixeira já passa para pegar isso mesmo, o caminhão de lixo já passa. Então, ele vai ser realmente reciclável, lixo da construção civil. Então, que a população nos ajude, porque precisamos estar melhorando. Então, ali, com certeza, vai melhorar e muito. Quem vai ficar muito, vai ganhar muito com isso aí, são os moradores de perto, que não aguentam mais aquele lixo que está, que é cheiro, que é mau cheiro, que vai para cima da casa deles, e também o meio ambiente, que vai preservar aquela, nós temos que cercar aquilo ali agora, para que não vai adentro do córrego, do óleo ali, as nascentes ali, que a gente preserva aquilo ali. E, no mais, os demais requerimentos, a gente discute em uma outra hora oportuna. Por enquanto, só isso, presidente. Obrigado, vereador Zezinho Mendoza. Vereadora Glaucia da Saúde, com a palavra, em discussão, os requerimentos. Estamos na ordem do dia, e, portanto, estamos discutindo os requerimentos apresentados no dia de ontem. Vereadora Glaucia, com a palavra, nesse momento. Eu queria, em nome da população ali do bairro Martins Osvaldo, agradecer, né, uma travessia elevada, que foi colocada na Avenida Guaraguari, em frente ao supermercado Max. Então, muito importante a sinalização na nossa cidade, né, porque ali, nessas esquinas podem acontecer muitos acidentes, então, um pedido da comunidade, ali dos moradores, foi atendido, né, obrigada à Secretaria de Trânsito, meu carinho grande que eu tenho por aquela população também daquela região, que é bairro Martins, Osvaldo, Daniel Fonseca, meu abraço para todos da população, e a gente vai sempre lutar para que vocês fiquem bem no lugar onde vocês moram. Tá? Obrigada. Obrigado, vereadora Grauça da Saúde. Ainda em discussão os requerimentos, vereador Isaac Cruz, com a palavra por dois minutos. Senhor presidente Márcio Nobre, com relação aos requerimentos, nós entramos aqui, onde não podemos falar sobre ele, apesar de eu já ter falado outras vezes, mas é sobre um requerimento que, há seis meses, há seis meses, nós estamos com um vazamento de água, ali na rua Iassu, Rangel, de Mendonça, esquina ali com a Avenida Jornaves, esquina com a Avenida Jornaves, em frente à Praça Graça do Axé. Um vazamento que os moradores têm reclamado, tem uma padaria ali, que eu sempre vou ali comprar o pão, e o pessoal tem um... onde eu corto o cabelo ali próximo também, há seis meses, que tem um vazamento, já encaminhei, não sei se já chegou ao demais, quer dizer, a gente, essa coisa de requerimento online aqui, não sei até que ponto ele está funcionando bem, porque está demorando muito, e o pessoal está reclamando, então eu pediria aí ao demais que tomasse providência, porque tem seis meses, eu terei foto, mandei com foto, está estragando o asfalto, e precisa, já que temos um racionamento de água aí, não pode estar vazando, não é água de esgoto não, é água limpa, que está vazando no meio do asfalto. E o outro requerimento que nós fizemos aqui, a Secretaria do Meio Ambiente, a construção de uma praça ali na rua Esmael Gomes da Silva, esquina ali com a rua 6, ali no Alto Moarama, que é uma praça, que inclusive tem uma placa, eu não entendi, porque ali, em determinada época, dá até medo de passar, de sair bicho ali de dentro, que é uma praça, que é um mato, parece até uma área de conservação, mas está uma placa lá, escrito praça, sendo que não tem um banco, para a pessoa sentar, então, não pode ser chamado de praça, embora tenha uma placa de praça, então nós pedimos aqui, espero que tenha chegado a Secretaria, e que tome em providência, porque o pessoal tem nos cobrado, ali no bairro Moarama, a construção dessa praça, na rua Esmael Gomes da Silva, esquina ali com a rua 6, no Alto Moarama. São esses o meu comentário, senhor presidente, muito obrigado pelo tempo me cedido. Obrigado, vereador Isaac Cruz. Nesse momento, ouviremos o vereador Lélis Lima, também participando da discussão, dos requerimentos, por dois minutos. Excelentíssimo, senhor presidente, muito bom dia, muito bom dia a todos os presentes, sobretudo, a população de Uberlândia, que nos acompanha, obrigado pela sua audiência, quero aqui, nessa oportunidade, discutir os requerimentos, gostaria de dar uma resposta para a comunidade, que nos solicitou, e realmente é um projeto maravilhoso que a cidade está sendo contemplada, com os containers de lixo, são aquelas lixeiras muito práticas, realmente já tem vários pontos da cidade, mas algumas, muitas solicitações que nós fizemos, para alguns bairros ainda não foram solicitadas, não foram atendidas ainda, principalmente para o bairro Planalto, eu conto ali com a colaboração, com a ajuda da Secretaria dos Serviços Urbanos, uma vez já tem ofícios, requerimentos nossos, e são áreas de grande movimento, e ajuda sobremaneira, a colocação dessas lixeiras, eu vou pontuar aqui, para não ser injusto, com vários outros, com as dezenas de pontos, mas principalmente na rua, na rua Sétimo Espine, onde é realizada uma feira livre, do bairro Planalto, com o Tancredo Neves, aos domingos pela manhã, então, já é um clamor dos comerciantes ali, vai um abraço para aquela região, que está sendo muito movimentada, principalmente de comércio, na parte da alimentação, o amigo Magrão Lanches, o Espetinho ali também, que é bastante movimentado, o Açaí do Léo, então, a colocação desses containers, naquela região, naquela esquina, lembrando que os nossos pedidos, são para toda a extensão da rua da Secretária, Avenida Antônio Vicente Ferreira, Rua Antônio Vicente Ferreira, melhor dizendo, Avenida Indaiá, também Rua das Gameleiras, Avenida Dimas Machado, Joaquim Leal de Camargo, então, toda uma região, que aguarda, na maior e na melhor das expectativas, a colocação dessas lixeiras, para tornar a cidade cada vez mais educadora. E, sem dúvida, sempre que oportunidade tenho, faço questão de chamar também a população a participar desse grande momento. Vamos permanecer a cidade limpa, depositar os seus lixos nos locais adequados. A Prefeitura tenta fazer o trabalho dela com maior agilidade. E, esperamos, então, Sr. Secretário, que a colocação desses pontos aqui relatados, trarão maior benefício à contemplação da população. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, vereador Lélis Lima, pela participação. Senhores vereadores, não havendo mais quem queira discutir os requerimentos que estavam na pauta de ontem, nós estamos discutindo os requerimentos que foram apresentados na sessão de ontem, uma vez que ontem nós não tivemos a ordem do dia. Nesse momento, eu coloco em votação. A votação é simbólica, maioria simples. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão ou se manifestem nesse momento. Não havendo nenhuma manifestação contrária, os requerimentos apresentados no dia 4 de agosto, nessa segunda-feira, na nossa segunda sessão ordinária, foram aprovados por unanimidade. O programa Sessões em Pauta irá para um breve intervalo. Voltamos em instantes. Sociedade em Destaque. Momento de acompanhar o resumo das solenidades e homenagens concedidas às personalidades que se destacaram durante os eventos realizados na Câmara Municipal de Uberlândia. TV Câmara Uberlândia. O Legislativo conectado a você. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia, pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia. O Legislativo conectado a você. Estamos de volta. Hoje você está conferindo o resumo da terceira sessão ordinária que aconteceu no dia 5 de agosto, terça-feira. Continue acompanhando. Senhoras e senhores vereadores, nós temos aqui uma matéria de autoria do Prefeito Municipal que é emenda à lei orgânica número 002 barra 2014, que altera os incisos 2º e 3º do artigo 161 da lei orgânica do município de Uberlândia. Essa matéria está em segunda discussão. Uma vez que já foi lida pelo nosso secretário e discutida e apreciada em primeiro turno, eu gostaria, nesse momento, de colocar o encaminhamento para a dispensa de leitura. Uma vez que já foi lida, os vereadores que concordam com a dispensa de leitura permaneçam como estão. Aprovado o pedido de dispensa de leitura. Nesse momento, projeto de emenda à lei orgânica, conforme processo 002 barra 2014, após a dispensa de leitura aprovada por todos os senhores, eu coloco novamente em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. A votação é nominal, dois terços necessários do plenário. Portanto, peço a liberação do painel. Votação. Votação, senhores vereadores. Votação nominal. Votação. Estamos votando o projeto de autoria do prefeito municipal, de emenda à lei orgânica do município, alterando o formato, a composição do Conselho Municipal de Educação, de 16 membros para 32 membros. Esse projeto está sendo votado em segunda discussão. Nós estamos votando em segunda discussão. A matéria está propondo a mudança na composição do Conselho Municipal de Educação, que está passando de 16 membros para 32 membros efetivos. Estamos autorizando a mudança na composição do Conselho Municipal de Educação. Votação. Votação. Votação nominal. Estamos autorizando o Poder Executivo mudar a composição do Conselho Municipal de Educação, passando de 16 membros para 32 membros efetivos, aumentando o debate, a discussão e fortalecendo a democracia. Votação, vamos encerrar a votação. Votação encerrada. Projeto de emenda à lei orgânica, número 002, barra 2014, de autoria do Prefeito Municipal, foi aprovado por 18 votos favoráveis. Tivemos aí 8 ausências nesta votação. Portanto, matéria aprovada em segundo turno. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Cilésio Miranda, número 182, barra 2014, que concede diploma de honra ao mérito à Liga Uberlandense de Futebol Lufi. Portanto, essa matéria está em discussão única. Eu solicito ao nosso secretário, vereador Rod, que faça a leitura do projeto. Obrigado, senhor presidente e vereador Márcio Nobre, o qual quero complementar a todos nesta manhã, em especial você que nos assiste pela TV Câmara Legislativa também. Projeto de decreto legislativo no 182, barra 14, concede diploma de honra ao mérito à Liga Uberlandense de Futebol Lufi. A Câmara dos Pau de Uberlândia aprova. Artigo 1º. Fica concedido diploma de honra ao mérito à Liga Uberlandense de Futebol Lufi, pelo seu brilhante trabalho com o futebol amador de Uberlândia, organizando seis campeonatos de futebol da cidade, tendo mais de 5.700 atletas inscritos na Liga que participam dos respectivos campeonatos juvenil, júnior, veterano e amador da 1ª, 2ª e 3ª Divisão. Artigo 2º. A outorga do título, a outorga do diploma de honra ao mérito, dá-se à inserção solena a sede do Poder Legislativo ou fora dela, em data a ser marcada pelo homenageado após comunicação feita pela Câmara Municipal de Uberlândia. Artigo 3º. Os recursos para fazer face às despesas com essa solenidade serão os previstos no orçamento do Poder Legislativo Municipal. Artigo 4º. Este decreto legislativo é entre vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal 4 de julho de 2014, Silésio Miranda, vereador. Assim, o parecer da Comissão Especial de Análise de Decreto Legislativo é favorável à tramitação do mesmo, e assinam Glaucia da Saúde como relatora, vereador Vico como presidente e vereador Alexandre Nogueira como membro. Portanto, projeto de decreto legislativo no 172, barra 14, foi lido e estátua, discurso sem votação. Assim, passa a vossa excelência. Obrigado, vereador Rod. Senhores vereadores, matéria de autoria do vereador Silésio Miranda. Projeto que concede diploma de honra ao mérito à Liga Uberlandense de Futebol. Portanto, após lido pelo nosso secretário, a matéria está em discussão. Vai discutir? Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é simbólica, maioria simples. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, nós temos ainda uma matéria de autoria. Senhores vereadores, nós temos aqui uma matéria de autoria do vereador Márcio Nobre. Projeto de lei ordinária, número 156, barra 2013. Que dispõe sobre a organização do Serviço Público de Transporte de Passageiros do Município de Uberlândia, Cria-Jarit, Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Trânsito e Transporte e Revoga as Leis 7.834, de 3 de outubro de 2001 e alterações posteriores e 8.748, de 5 de agosto de 2004. Matéria que está em primeira discussão. Nesse momento, nós passaremos a leitura com o vereador Rod, nosso segundo secretário da mesa diretora. Projeto de lei, número 156, barra 13. Altera dispositivo da lei, número 9.279, de 25 de julho de 2006, que dispõe sobre a organização do Serviço Público de Transporte de Passageiros do Município de Uberlândia, Cria-Jarit, Junta Administrativa de Recursos de Inflação de Transporte, revogam as leis nº 7.834, de 3 de outubro de 2001 e alterações posteriores e 8.748, de 5 de agosto de 2004. A Câmara Municipal de Uberlândia aprova. Artigo 1º. Acrescenta parágrafos ao inciso 2 do artigo 39, que passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 39. Artigo 39.2. A. Dentre as condutas que comprometem o conforto dos usuários contidos no inciso 2, inclui-se no uso indevido de aparelhos sonoros ou qualquer outra mídia eletrônica, no modo alto-falante, para ouvir músicas e similares, a utilização somente poderá ser realizada com a utilização de fone de ouvido. B. Caso o aparelho seja ligado quando o usuário estiver no interior do veículo, poderá o motorista solicitar que seja desligado sob pena de determinar a imediata retirada do usuário do veículo. Parágrafo 3º. Deverá ser fixado no interior dos veículos, cartaz visando dar publicidade à presente lei, com os seguintes dizeres. Conforme a Lei Municipal, o número fica proibido o uso de aparelhos de som no interior deste veículo, exceto utilizando estifones de ouvido. evite constrangimentos. Artigo 2º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação, Câmara Municipal, 23 de abril de 2013, Março Nobre, vereador. Assim, o parecer da comissão de legislação é favorável, porém, com uma emenda apresentada às folhas 9, emenda esta ao projeto. Análise da comissão de legislação e justiça, o qual sugere uma emenda no projeto. O projeto está em conformidade com os pressupostos de admissibilidade, quer seja quanto ao conteúdo, quer seja quanto à iniciativa, pois se trata de matéria concorrente. O que se pretende é apenas elencar expressamente uma situação que tem incomodado muito os usuários de transporte coletivo, sendo que os motoristas, por inexistir uma norma específica, se sentem constrangidos ou impedidos de tomar alguma providência. Com uma norma expressa, sentem resguardados. Entretanto, por força do que dispõe o artigo 10 da Lei Complementar nº 95, barra 98, cabe um reparo redacional ao texto, pois não se desdobram incílios em parágrafos, mas sim artigos em parágrafos. Diante disso, entende-se que os parágrafos criados devem estar ao final do inciso 3, com a redação proposta. Voto em face do exposto deste relator opida pela tramitação do projeto com a emenda redacional sugerida. Assinam por esta emenda apresentada o vereador Uila Alvorado como relator, Adriano Zá, como presidente, e o vereador Dó, como astroiano, como membro. E o parecer da Comissão de Política Urbana, Habitação, Urbanismo e Transporte Público é favorável. Assino Marquinhos do Megabox, relatores Marcos Prado, presidente, e Sebastião Galego como membro. Portanto, senhor presidente, projeto de lei nº 156, barra 2013, foi lido juntamente com a emenda apresentada às polias novas da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e o mesmo estátua de discussão e votação. Sim, passo a vossa excelência. Obrigado, vereador Rod, pela leitura do projeto. Eu chamo a atenção dos senhores vereadores para essa discussão a qual eu gostaria de participar nesse momento. O vereador Ismar assume a presidência. Passo a palavra ao vereador Márcio Nobre, em discussão ao projeto. Senhores vereadores, eu gostaria de mais uma vez cumprimentá-los nesta oportunidade e chamar a atenção dos senhores para uma questão bastante desagradável que vem acontecendo dentro do transporte coletivo na cidade de Uberlândia. Nós recebemos muitas reclamações, inúmeras reclamações, o cidadão sai de madrugada de casa. Muitos pegam dois, três ônibus para chegar no seu posto de trabalho. O percurso é um percurso cansativo, onde a pessoa chega no seu serviço, no seu trabalho, cumprindo o horário necessário de prestação de serviço. Quando ele retorna, no final da tarde, chegando em casa tarde da noite, muitos vêm até cochilando dentro do ônibus, de cansaço, de esgotamento, porque levantou de madrugada. Existe um grupo de pessoas que insistem em ouvir música em alto volume dentro do transporte coletivo. Isso é uma reclamação todos os dias. E, baseado nisso, nós criamos um projeto proibindo a utilização de aparelhos sonoros dentro dos ônibus. Portanto, somente será permitido utilizar usando o mecanismo do fone de ouvido. Muitas das vezes a pessoa quer descansar, quer refletir, quer conversar com uma pessoa dentro do ônibus e não tem ambiente para isso. E as pessoas que utilizam esse mecanismo, essa música alta, esse aparelho sonoro, que perturba, que incomoda, que causa um desconforto, muitos deles são pessoas até mal educadas, que, quando o idoso pede para baixar o volume, eles aumentam o volume. É um grupo de pessoas que entram para perturbar dentro do transporte coletivo. E nós precisamos preservar o direito das pessoas à qualidade de vida, ao conforto da prestação de serviço, do transporte. A pessoa que trabalhou o dia todo tem o direito de transportar, de utilizar o veículo de transporte coletivo em paz, sossegado. Portanto, essa matéria é muito simples. Nós estamos proibindo a utilização de aparelhos sonoros sem que haja a utilização do fone de ouvido. Portanto, fica obrigatório utilizar o fone de ouvido durante a utilização dos aparelhos sonoros dentro dos veículos de transporte coletivo. Portanto, eu peço aqui o apoio de todos os vereadores. Nós somente protocolamos essa matéria baseado nas reclamações que nós recebemos. Eu tenho certeza que alguns vereadores aqui já receberam esse tipo de reclamação. Certeza absoluta. Porque, veja bem, a pessoa tem direito a descansar, pelo menos dentro do ônibus. Quem está voltando do trabalho, quem pegou três ônibus para voltar para casa, quem levantou de madrugada, aí entra um grupinho de um bandozinho de pessoas desocupadas que acorda meio-dia e quer ouvir o som no volume alto dentro do ônibus. E, às vezes, tem até mal qualidade, a qualidade da música que, às vezes, é ouvida, perturba até os demais que estão ali. Então, baseado nas reclamações, na solicitação, nós resolvemos criar uma matéria, fizemos uma pesquisa para isso, ouvimos os usuários de ônibus. Eu confesso que eu não sou usuário de ônibus, eu confesso, mas nós temos que preocupar com quem utiliza. Então, nós queremos viabilizar a melhor qualidade do transporte público, da conforto e preservar o direito das pessoas descansarem, refletirem e conversarem dentro dos ônibus. Portanto, eu peço o apoio dos vereadores nesse momento. Vereador Isaac. Uma parte, o vereador Isaac Cruz. Um minuto, vereador Isaac, por gentileza. Ah, o projeto está em discussão, vereador Isaac. Vereador Isaac Cruz, com a palavra em discussão ao projeto, vereador Márcio Nova. Muito bem. Eu quero parabenizar o vereador Márcio Nova, porque nós temos tido contato com pessoas que têm reclamado, sim. Eu acho que a pessoa, de repente, ela pode até ouvir o som, mas com um fone de ouvido. O problema é que, às vezes, a pessoa é tão desequilibrada que até com um fone de ouvido ela põe tão alto que ela incomoda. Tem que ser respeitado, não só a questão do descanso, que a pessoa, às vezes, está indo para a sua residência, mas, às vezes, é um amigo que ela encontra dentro do ônibus, ela quer conversar. É o único momento que ela tem para, de repente, pôr um assunto em dias. E está lá, o sujeito, seja ela música evangélica, eu sou pastor e quero recriminar isso. Seja ela música evangélica, seja ela um funk, seja ela um forró, seja ela o que for, eu acho que tem que ser proibido. Proibido. Então, parabéns, tem meu voto a favor, porque a pessoa não só quer descansar, o presidente, mas ela quer também dialogar, conversar e entra. E, geralmente, geralmente, quem faz isso são pessoas que não têm nenhuma responsabilidade, porque eu acho que ela tem que pensar no próximo. Ela quer ouvir a música dela, compre um fone de ouvido, põe no ouvido, ouça a música dela, mas sem incomodar os outros. Muito obrigado pela parte que me foi cedida. Ainda em discussão, vereador Mário Mequen. Dois minutos. Doutor Mário Mequen, desculpe. vereador Márcio Nobre, grande presidente, o projeto de sua excelência realmente traz à tona aquilo que nós chamamos de educação de berço. Se nosso país, nossa cidade, nosso povo não tem, não tem, basicamente, o que se ensina em casa, que é a educação, de respeitar os ambientes que nós frequentamos, realmente, as coisas têm que ser feitas dessa forma. Eu estou querendo dizer com isso que eu voto a favor do seu projeto. Viu, excelência? E, a partir do momento que não se tem a educação suficiente para respeitar o ambiente que você circula ou que você esteja, a partir do momento passa a ser proibitivo, aí sim, projeto de lei vira lei e a pessoa tem que obedecer. O que me deixa meio assustado, indignado, se esses maus elementos dentro de um coletivo, por exemplo, vão respeitar a ordem vigente ou a lei vigente a partir do momento que seja votada. Porque esse pessoal enfrenta até a polícia, imagina um motorista e um cobrador de ônibus. Então, na realidade, o nosso povo precisa de educação também. E esse é um projeto que todos nós temos que votar favorável, que incomoda a todos nós. Dependendo do momento, você não quer ouvir nenhum barulho de uma buzina, quanto mais de um som frenético dentro de um coletivo. Estou favorável ao seu projeto, presidente. Obrigado, vereador doutor Mário Murquim. Próximo inscrito para discussão ao projeto, vereador Felipe Etié. vereador Felipe Etié, dois minutos em discussão ao projeto do vereador Mário, do vereador Márcio Nobre. Posso falar daqui? Deputado federal. Senhor presidente, nós precisamos disciplinar esta atitude que está acontecendo. a poluição sonora na sociedade é muito alta. Carros, veículos, motos, já tem um grau de poluição elevado. Mas, num ônibus, que é um recinto público, nós temos que ter educação de saber que o nosso direito termina onde começa o do outro. Se eu gosto de escutar funk ou hip hop ou qualquer outro tipo de coisa, eu posso escutar na minha casa, nos horários adequados também, respeitando a lei do silêncio da madrugada. Agora, entrar com um aparelho de som grande dentro da famosa macaca, a famosa 3 em 1, o famoso reprodutor sonoro com músicas altas dentro do som, num barulhão, num desrespeito, impedindo que as pessoas conversam, tenham o seu sossego, não é uma postura que nós, homens públicos, legisladores da conduta do funcionamento do transporte coletivo de Uberlândia, podemos permitir que aconteça. não só pela questão da poluição, mas também pela questão da individualidade das pessoas que, às vezes, não compartilham do mesmo tipo de música ou têm a preferência para aquela música que está naquela altura. Nós temos um outro problema aqui também, na cidade de Uberlândia, vereador, que é esses carros, saveiros, caminhonetes, que, às vezes, você está tentando, estou eu e o meu assessor no carro, a gente está falando no banco do passageiro no celular, você não consegue nem falar com o motorista que está do seu lado e nem no telefone, porque o cara para aqui, você pula dentro do carro, aquilo não tem encabimento, você está entendendo também. O sujeito tem que entender o seguinte, se ele quer pôr aquilo dentro da cabine dele para ele ficar surdo, ele pode pôr, não tem problema, fecha o vidro e põe lá. Pôr lá no bagar, na caçamba e parar do lado do carro de todo mundo, você está entendendo? Aquilo ainda passa no quebra-mola, quer dizer, não fala de quebra-mola, não, é, o quebra-mola, parece que o Gilmar quer colocar 600 quebra-mola na cidade, é o que estão vendo, é isso aí para todo lado. Então, na verdade, é um absurdo isso, estou vendo, quebra-mola está nascendo aqui em Uberlândia mais do que a Tiririca, capim-tiririca, é um assunto que nós estamos debater aqui, senhor presidente, capim-tiririca está nascendo menos que a quebra-mola, você passa de manhã na rua, de noite já tem um quebra-mola, passa no outro dia, e na outra tem outro quebra-mola. Rapaz, isso também é um absurdo, é um absurdo, é porque o Céu Santos tocou num ponto aqui que nós estamos vendo esse nascedor de quebra-mola, o Céu falou que é uma vantagem, esses carros é baixado, porque o sonzão não passa nisso, mas machuca motoqueiro, machuca gente, cria acidente, não é a solução para o trânsito de Uberlândia quebra-mola. Vamos voltar, eu vou votar no projeto favorável, temos que pensar também nesses carros que jogam o som para fora com tudo, não é o carro particular, não é carro de propaganda, não, não é carro anunciando nada, não é carro particular, põe uma música que ele gosta, esgoela ela num raio de 15 metros quadrados, ninguém escuta nada que a gente vê dentro do seu carro, não consegue nem conversar, quando o carro não vibra, vibra até o coração da gente, tamanha pancada do grave e do agudo, isso é um desrespeito, as pessoas têm que entender que ela tem que fazer, ligar esse som do carro dela lá na fazenda, sei lá onde, no reduto dela, para poder fazer isso. Então fica aí nosso voto favorável, achando que nós temos que tomar postura em defesa da sociedade e as pessoas que gostam disso, tem que entender que o direito dela vai até onde o outro começa, isso que é importante, muito obrigado. agradeço o vereador Felipe Atchê. Próximo vereador, discussão ao projeto, vereador Lélis Lima, logo em seguida, vereadora Glaucia Zezinho e vereadora Michele Bretas. Senhor presidente, muito bom dia, bom dia a todos, bom dia a população que nos acompanha, com uma grata satisfação, eu voto favorável, vereador e presidente Márcio Nobre, eu acredito que é um poderoso projeto, sem dúvida, que trará qualidade de vida para a nossa população. Mas por que que eu me encorajei com muita satisfação, eu estou dando a minha participação, a minha contribuição? Porque a sociedade, ela clama, ela espera que esta casa realmente apresente uma solução rápida, inteligente, para a questão da poluição sonora. Então, eu parabenizo uma vez mais pela sua iniciativa, só que através dessa ação, dessa atitude, dentro do transporte coletivo, que também essa casa que nós, vereadores, nossos colegas, venhamos a encampar uma luta para gerar qualidade de vida enquanto a sonorização. Nós podemos remeter essa poluição sonora também para as residências. Muitas são as reclamações, eu sempre falo com a polícia ambiental da poluição sonora, que é o órgão competente para fiscalizar, e realmente as reclamações estão crescendo muito. Ou seja, o som, ele não está sendo ouvido só pela pessoa. Realmente, essa casa, o vereador nunca é contra você curtir a sua música, ter a sua liberdade, o seu direito, mas é o seu dever não incomodar a pessoa que está do seu lado, no transporte público, na residência, porque hoje muitos sons, de residência, têm uma potência muito alta. E a recomendação que nós temos, de repente, o seu vizinho está com uma criança nova, está com um recém-nascido, ou tem um idoso, 90, 100 anos de idade, acamado, e aquele som incomoda. Vereadores, população, é aquele som que bate e até chega a causar até rachadura. Pasmem, o som é tão potente que, de repente, causa algum acidente na casa vizinha, porque está batendo demais. Então, a campanha dispara alarme enquanto som de veículos. Infelizmente, o problema é muito grave. E a população, todo dia que encontra, cobra. Vereadores, onde estão as ações para coibir isso? Então, a individualização do som, com o headphone, com o fone de ouvido, resolveria o problema. Então, que a comunidade, a população, venha atentada à sua responsabilidade. Coloque o som só para você. E ainda, eu termino com uma alerta. Também, o som de ouvido, dependendo da intensidade, vai causar danos na sua audição. Aí, o problema já é de saúde pública, já, infelizmente, vai te prejudicar futuramente, que você, talvez, vai precisar de um aparelho auditivo no futuro. Principalmente, os jovens. vamos pensar. Isso é uma questão de cidadania, é uma questão de respeitar o direito do próximo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lélis Lima. Em discussão ao projeto do vereador Márcio Nobre. Próxima vereadora, Glaucia da Saúde, por dois minutos. Bom dia. Eu queria parabenizar o nosso vereador e presidente dessa casa, vereador Márcio Nobre, pela iniciativa desse projeto de lei, porque o mês passado nós trouxemos pela primeira vez nessa casa os coordenadores do programa da Universidade Saúde Auditiva, a doutora Lucília e o doutor Kleber, que apresentaram aqui para nós dados alarmantes em relação a esse assunto. Então, nós estamos até estudando um projeto de lei sobre o barulho dos carros, porque a nossa população está ficando surda e realmente quando os carros passam, os alarmes disparam. Nós só não demos entrada aqui, porque eu acho o tema sobre os carros muito polêmico e que nós temos que discutir e amadurecer mais a ideia. Mas sobre dentro dos ônibus, que é um lugar mais restrito, eu quero parabenizar, porque existe, como o vereador Lélis falou, uma reclamação muito grande da população sobre a poluição sonora. e foi apresentado e foi apresentado aqui pelos profissionais índices fidedignos de pesquisas sobre como está ficando a nossa população e como ficará no futuro. Então, eu quero parabenizar a iniciativa do vereador Márcio Nó, presidente dessa casa, pelo projeto de lei tão brilhante. Obrigada. Obrigada, vereadora Glaucia da Saúde. Próximo vereador inscrito em discussão ao projeto, vereador Zezinho Mendonça. Dois minutos. Senhoras e senhores vereadores, a população nos acompanha para a TV Legislativa. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Márcio Nobre pela representação desse projeto, porque em 2011 eu tive a grata felicidade também de elaborar um projeto idêntico a esse e como eu estava afastado ele tem todo o direito de estar trazendo e eu tenho certeza que a população cobrou a ele igual me cobrou naquele momento e naquele momento não fui feliz de conseguir passar ele aqui. Dessa vez nós vamos trabalhar muito aqui junto com o presidente da nossa casa para passar porque é um ganho para a população, não é um ganho do vereador só, é um ganho para a população porque a falta de respeito dentro dos ônibus com o cidadão já sai, às vezes vai de manhã e volta à tarde para a sua residência, que barulhão, às vezes a pessoa, não é só caixa de som, que é as caixinhas de som que eles colocavam dentro do ônibus, eles colocam o celular também em uma altura muito desagradável. sabemos que nós temos que respeitar o direito de cada um e desde já cumprimento, o vereador me convidou para assinar junto com ele, o vereador Márcio Nobre, faço a maior questão porque o projeto é muito bom mesmo e a população merece e não só a população, mas todos que estão se sentindo prejudicados sobre esse assunto. Agora, uma coisa que eu ouvi aqui antes, eu queria falar, às vezes o motorista não vai dar conta de fiscalizar, o motorista simplesmente para no posto policial, manda o camarada descer, não quer respeitar ou para uma viatura, a empresa de transporte público aciona o número de imediato que as viaturas dá suporte aonde tem um posto. Nós hoje temos vários, todo local que passa tem um posto de polícia aqui no centro, principalmente, na Praça do Bovo Lelo, o cobrador 10 vai lá e chama o policial e fala, tira um cidadão ali que não quer respeitar, porque as pessoas têm que aprender a respeitar as outras. Não pode ser do jeito que eles querem, tem que ser do jeito que não vai prejudicar nem A e nem B, que seja bom para todo mundo. Então, está de parabéns e cumprimento ao vereador pela representação do projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Zazinho Mendonça. Próxima, vereadora escrita, vereadora Michele Bretas em discussão ao projeto. Obrigada, mais uma vez, senhor presidente, por essa oportunidade. Eu não poderia deixar de me manifestar a respeito desse projeto do criador Márcio Nópolis, visto que nós tivemos uma solicitação no Facebook, nas redes sociais, a respeito desse projeto. Várias pessoas nos pediam para apresentá-lo. Quando procuramos aqui nos registros da casa, percebemos que o projeto já havia sido protocolado pelo criador Márcio Nópolis. quero, então, salientar a importância desse projeto, o respeito pelas pessoas que são usuários do transporte público na nossa cidade e parabenizar o vereador por esta ação. Ainda em tempo, vale ressaltar a respeito dos carros de som na nossa cidade. Este carro, nós sabemos que essas pessoas que têm carro de som, para eles, é um suporte, um suporte, mas que incomoda, assim, a sociedade de modo geral, incomoda o outro nas ruas. Então, nós precisamos também colocar esta casa à disposição a respeito dessas pessoas que gostam de carro de som, para que a gente possa, quem sabe, criar no futuro um local específico como já existe em outras cidades, inclusive, em Arachá, na cidade de Arachá, existe um espaço só para essas pessoas ouvirem o seu som, praticarem esse imóvel que elas gostam tanto. E, assim, não incomodam a sociedade em geral andando nas ruas com um som alto e, às vezes, até em locais proibidos que nós sabemos, como hospitais, escolas. Fica aqui a minha sugestão ao Poder Legislativo que possa levar essa indicação até o Poder Executivo que nós possamos atender a sociedade de modo geral. Obrigado. Obrigado, vereador Michele Britas. Ainda em discussão ao projeto, vereador Edrano Zago. Dois minutos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador autor Márcio Nobre, votarei favorável a esse projeto de vossa excelência, mas faço, aproveito o ensejo para fazer algumas considerações. Eu tenho dois projetos relacionados à poluição sonora na cidade de Uberlândia, dos quais retirei de pauta para que discutamos melhor esse projeto junto a determinadas categorias. Um deles relacionado à construção civil na cidade de Uberlândia. em que não há respeito de construtores, aqueles que reformam as suas casas, principalmente grandes obras, que trabalham sábado, domingo, feriados, de madrugada à noite, aí atrapalhando o sono, o descanso dos trabalhadores da cidade de Uberlândia. Um outro relacionado aos alarmes de Uberlândia, não especificamente alarmes de veículos, mas alarmes residenciais. e por sugestão aqui do vereador Vilmar Rezende, que muito bem pontuou no dia da discussão, nós retiramos esse projeto para que nós o analisemos melhor. Mas, pego aqui emprestado as palavras do vereador doutor Mário Milquem, infelizmente, vereador Marcio Nobre, no nosso país, nós temos que ter leis para poder educar as pessoas. Assim é no trânsito, assim é agora com relacionado a poluição sonora, atrapalhando o descanso e a pauta volta a ser a educação. Não há como falar em desenvolvimento num país em que não há educação por parte de algumas pessoas. Então, vereador, nós votamos favorável a esse projeto que vai dar um pouco mais de qualidade de vida naqueles que usam o transporte coletivo, mas fica aqui registrado o nosso lamento relacionado a essa questão que precisamos de lei para que a pessoa tenha educação para com o próximo. Muito obrigado. Agradeço a contribuição do vereador Adrano Zago. Ainda em tempo, o vereador Celeste Miranda em discussão ao projeto do vereador Marcio Nobre. Vereador Isma, eu quero aqui reforçar essa fala do vereador Adriano Zago, eu compartilho a autoria desse projeto. Como diz a vereadora Michele Bretas, nós vimos, vários vereadores estão recebendo essas reclamações através do Facebook, ou mesmo do gabinete, nós vimos trabalhando e aí juntamos para ajudar na contribuição desse projeto. É preciso dizer que realmente não deveria haver leis para isso. As pessoas precisam aprender a se respeitar. As pessoas jogam lixo em lugar indevido, não respeitam sinalização de trânsito, não respeitam as leis que regem o nosso país e as nossas vidas. E muitas vezes nós temos que fazer isso. É lamentável, mas é necessário para que as pessoas tenham o mínimo ou pelo menos o constrangimento de saber que aquilo hoje é uma lei, que vai passar a ser uma lei e que passa a ser proibido a utilização de um aparelho sonoro, seja ela de qual origem for, para todos. O transporte é coletivo, mas tem que haver um consenso na forma como nós utilizamos esse transporte. E são dezenas as reclamações que nós recebemos através das redes sociais e até mesmo pessoas que ligam no gabinete e solicitam esse tipo de intervenção da Câmara Municipal e dos vereadores, tendo em vista que aqui citou a vereadora Michele Bretas, eu também, mas entre outros, nós precisamos trabalhar nisso. O vereador Adriano também falou, a vereadora Michele Bretas também falou da questão do som alto nos veículos. Nós temos um projeto nessa casa que foi suspenso, que retiramos para discutir com os vereadores e também com a Secretaria de Meio Ambiente. Eu convido os vereadores a estar participando disso, para que nós possamos fazer isso junto. Não é uma situação fácil, porque o Executivo às vezes não tem toda a estrutura para fazer a fiscalização, mas nós precisamos buscar uma solução também neste caso. No caso do ônibus, fica aí, eu acho que é uma lei que vai mais contribuir de forma educativa e não punitiva e às vezes de constranger essas pessoas que estão fazendo, tratando as outras pessoas, os usuários do transporte com falta de respeito, porque ninguém é obrigado a ouvir aquilo que não quer ouvir, vários tipos e modalidades de música e às vezes realmente no horário que a pessoa está às vezes descansando para chegar em casa ou está cansado do trabalho ou coisa assim, e isso precisa ser mudado. E aí a nossa contribuição para que isso possa realmente acontecer. Agradeço o vereador Silésio Miranda. Senhores vereadores, após uma ampla discussão, o projeto do vereador Márcio Nobre está em votação. A votação é simbólica, a maioria é simples. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. aprovado por todos os senhores vereadores. Ainda temos, senhores vereadores, uma emenda das folhas número 9. A emenda já foi lida. É uma emenda redacional. A emenda está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. aprovado. Parabéns, vereador Márcio Nobre, por mais essa conquista para o todo o povo de Berlândia. Vereador Márcio Nobre, em consideração aos projetos, agradecimento. Suas vereadoras, eu gostaria de agradecer profundamente o debate, os vereadores que participaram desse debate, que entenderam a proposição, que entenderam o propósito, o objetivo. Eu quero aqui agradecer profundamente, eu não vou citar nomes que eu posso promover aqui algum equívoco, mas todos que participaram, eu agradecer ao vereador Cileiros que está assinando comigo essa proposta, que acaba de ser aprovada em primeiro turno. Ela volta ao plenário novamente em segunda discussão e vai ao poder executivo para a sanção do projeto. Portanto, essa matéria fica aprovada em primeiro turno. Muito obrigado. e a população de Uberlândia agradece o trabalho da Câmara Municipal, a contribuição de todos os vereadores em função de ser aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Senhores vereadores, senhores vereadores, nós temos ainda algumas matérias que contêm parecer contrário. Todas as matérias que estão aqui na mesa contêm parecer contrário. Portanto, nós voltaremos com essas matérias no dia de amanhã, uma vez que temos alguns vetos para ser apreciados e também matérias com parecer contrário. Termina agora o programa Sessões em Pauta. Hoje você conferiu o resumo da terceira sessão ordinária que aconteceu no dia 5 de agosto, terça-feira. Voltamos no próximo programa. Lembrando que você pode conferir este e outros programas em nosso site www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Até o próximo programa. Aguardamos você.